Oi gente, como é que vocês vão? Tudo bem? Eu espero que sim. Cheguei de viagem ontem à noite. Gente, foi uma viagem bem cansativa. Eu comprei algumas coisas pra loja na parte de decoração, enfim, algumas coisas que estavam faltando. Esse vídeo não é de novidades, até porque, gente, eu não achei quase nada, estava quase tudo fechado. Então eu vou precisar voltar agora na próxima semana. Eu comprei algumas coisas, eu vou gravar vídeo. Comprei mais bolsas, enfim. Vou gravar um vídeo separado fazendo. Então esse daqui vai ser só de comprinhas pra loja, tá? Coisas que eu comprei, decoração, várias coisinhas. O manequim não vou mostrar nesse vídeo, eu vou mostrar no vídeo de atualização, porque ele não tá aqui ainda. Meu pai e minha mãe estão esperando fechar o comércio pra eles trazerem, porque não tem vaga aqui na frente. E são caixas enormes. Então a hora que eles trazerem, eu já vou gravar tudo no vídeo de atualizações pra vocês, tá bom? Então se você quiser conferir, vem comigo. Gente, eu comprei esses dois quadrinhos pequenos, que é esse daqui, ó, não passe vontade, passe apertando. Então eu amei ele. E comprei esse daqui. É, o Ministério da Saúde adverte, falta de... Falta do quê? Novos looks, deprime. Esses dois quadrinhos, ainda não sei aonde eu vou pôr. Mas eu quis comprar... Gente, barulho, vocês sabem que é porque é avenida, né? Esses daqui, gente, é um xodózinho. Que é três placas, três quadras. Que é esse daqui, ó. Antes de tudo, fé. Que é bem o que eu estou vivendo mesmo. Aí o do meio é essa flor. E esse daqui, depois de tudo, gratidão. Lindo, gente. Deixa eu ver se eu acho o cartão, que eu acho que eu peguei o cartão dele pra vocês. O grandão foi R$60,00 o kit. E o pequeno foi R$15,00 caro. Eles têm vários modelos de quadro e eles mandam por ônibus. Gente, ó, esse é o cartão deles. Parem o vídeo aí pra vocês verem melhor. Eles ficam lá no Shopping Carnot, tá, ó. Pra vocês verem melhor. Então R$60,00 o kit grande. E R$15,00 os pequenininhos. Comprei também dois capetes pro provador. Pra cada um preto, tá. Esse é um bem pretão. Comprei dois, paguei... Gente, eu acho que foi R$20,00 cada. Eu não lembro agora. Mas eu acho que foi R$20,00 cada. Esses são... Eles são R$60,00 por R$90,00, se eu não me engano, tá. Então se eu não me engano, eu acho que foi R$20,00 cada. Ou R$30,00. Mas eu acho que foi R$20,00. Comprei um de dois metros pra pôr debaixo das poltronas também preto. Pra ficar igual do provador. Esse eu paguei R$100,00. Lá no Shopping Porto, eu acho. Ou no Shopping Tears. Não lembro, gente. Ai, eu sou uma negação. Esse eu não tenho nem cartão pra mostrar pra vocês. Mas esse foi R$100,00, tá. Esse é de dois metros por R$1,50. Comprei dois puffs pretos. É... Esse daqui é pra ficar no provador, tá, gente? Comprei dois pretos. Paguei R$25,00 em cada. Tava na promoção, à vista. E comprei um branco. Porque esse daqui é pra minha manequim sentada. Já vou dar um spoiler. Porque a manequim que eu escolhi foi a sentada. Então, esse daqui também foi R$25,00. Então, na realidade, eu acabei comprando três puffs. R$25,00 cada. E esse daqui foi no Shopping... Na Galeria Pagé, no terceiro piso, tá? Na Sara Variedade. Gente, eu comprei esse papel de presente grandão. Porque como eu vou trabalhar com bastante bolsa, então eu preciso de embrulho pra bolsas, né? Porque bolsas tem vários tamanhos. Então, eu peguei esse. Tava na promoção. Paguei R$20,00 no pacote. E ele... É R$45,00 por R$64,00, tá? Ele é um prata fosco. Não tinha de outra cor. Só tinha estampado. E o papel de presente agora, como vocês sabem, é padrão todos liso, né? Então, eu peguei esse daqui mesmo. Gente, eu achei o cartãozinho da Sara Variedades. Lá eles também tem os... Eu ia comprar os... Os... Maniquins lá. Porém, eu consegui... Na Paraíso dos Maniquins. Eu vou falar isso tudo no vlog de atualização, tá? Aí eu vou explicar melhor, enfim, pra vocês porque que eu comprei lá. Mas, ó, eu ia comprar na Sara. Super indico eles também. Tem várias... Várias coisas lá. Trabalha com tudo... Com bastante variedade, tá? Gente, comprei essa sacolinha pra acessórios. Como minhas sacolas são todas grandes, então pra não desperdiçar. Ou também quando o cliente comprar roupa e acessórios, eu coloco acessórios dentro dessa sacolinha. E depois eu coloco na sacolinha normal, tá? Pra não enroscar nas peças. Então eu comprei essa sacolinha. Comprei laços na Paraíso do Maniquim porque estava sem aqui na loja. Ó, então eu comprei o preto. Gente, foi R$3,90. Vem com R$10, tá? Os pacotes. Esse daqui é meio brilhosinho. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele é meio brilhosinho, gente. É muito lindo. Bem bonito. Comprei ele. Comprei no branco também. Esse mesmo modelo. Comprei esse daqui, que ele é fruta cor. Comprei um pink e um dourado. Olha. São lindos, gente. Amei meus laços. Então, R$10,20, R$30, R$40,00. R$50,00 eu tenho por enquanto. Comprei lá na Paraíso dos Maniquim. E comprei esse negócio que é um suporte pra caneta. Tá vendo? Que você fixa ele no balcão e tem a caneta. Eu tenho a sacola personalizada da loja, mas eu vou sempre deixar isso daqui, né? Porque vocês sabem que comércio o pessoal leva a caneta embora. Comprei essa plaquinha de empurre. Porque aqui tem ar-condicionado e a porta vai ficar fechada. Vem duas plaquinhas. Eu paguei, eu acho que foi R$8,00. E essa daqui de manter ar-condicionado. Também vou pôr. Gente, esse daqui foi R$16,00. Deixa eu ver o que eu não passei o preço pra vocês. A sacolinha foi R$16,00 também. E a plaquinha foi R$8,00, né? Eu acho que é isso. As minhas cortinas chegou. Eu também vou mostrar no vídeo de atualizações pra vocês. Esse daqui, gente, é uma novidade. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Esse daqui é junto com os manequins. É uma surpresa. Eu vou mostrar pra vocês também no vlog de atualizações. Então vocês não podem perder porque é uma novidade incrível. Gente, esse daqui eu comprei na Sara Variedades também, tá? Que é aquela plaquinha de pôr preço na vitrine. Tá? Nos manequins. Como eu gosto das coisas bem certinhas, né? Bem com preço e tudo, vocês já sabem, né? Esse daqui eu comprei lá na Sara Variedades. Paguei R$16,00. Gente, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Já vou editar e subir esse vídeo. E hoje mesmo eu já vou gravar atualizações pra vocês. Que tem bastante coisinha aí que atualizou já. Enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo. Um beijo e até o próximo.